Capítulo 2 de Pop Playtime já tá aí, esse é o nosso quinto vídeo jogando. O negócio tá começando a ficar escabroso, né? Serviço a mais um vídeo, eu sou o Hácio e nesse canal aqui a gente faz dois vídeos de jogos variados todos os dias pra você que gosta de jogo novo, diferente de versão. Vai! Uh! Vambora! Ai meu Deus! Nossa, mano. E o Huckuck rosa? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ah, tamo voltando lá então. Terceiro negocinho, hein? Vamo lá. Uh! Partiu. Já jogou isso antes? Você é tão bom! Parece que você tá pronto para o último jogo. Estátuas. Espero que você tenha um ótimo dia na Game Station. Vejo você da próxima vez. Onde que é o próximo, mano? Meu Deus! Ai, ai, ai. Ai meu Deus, isso aqui embaixo. Nossa, estátua. Ai meu Deus. Vamo lá. Puxa! Com as duas mãos então. Aê. 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 Tá bom, vambora. Ah, tá aberto essa porta, cara. Tá, mais um aqui. Agora a gente... Vamo ter que dar um jeito de subir aqui, ó. Com uma mão. Pra meter a mão no negócio ali. Só que eu preciso conseguir fazer o pulo. Aê, aê, aê. É isso que eu queria. Ah... É isso mesmo. Aê. Boa. Deu certo. Só que a gente vai pra onde? Esse barulhinho de perninha andando, mano. Vamo voltar, né? Barulhinho muito escabroso, mano. Ai. Ai, gente. Ó os anel do Sonic ali. Ai meu Deus, isso aqui, ó. Bem-vindo às estátuas. É uma corrida avançada de obstáculos. As regras são simples. As luzes vão se abrir. Você pode mover através do curso de obstáculo nesse momento. Mas quando a luz anda, você para. É igual a Squid Game. Você só pode andar quando a luz ficar. A senta-a-pé vai seguir você. Se ele chegar em você, seu teste acabou. Ah, ele aqui, mano. Já? Que nervoso, maluco. Olha lá ele. Olha o cachorrinho. Senta-a-pé. Ah, mamãe. Era triste ver as... As crianças virem. E... Ah, mano. A senta-a-pé está vindo, mano. Fé, apaga a luz. Ah, meu Deus do céu. Está vindo a senta-a-pé, mano. Apaga a luz para eu correr, mano. Para onde eu vou, mano? Ah, morremo, 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 Brasil. Ah, morremo, velho. Morremo. Claramente morremo. Tem que andar ali pela parada do Sonic, mano? Não. É pela parada do Sonic eu tenho que andar? Me mata logo, mano. Ah! Não era para isso ter acontecido, Brasil. É pela parada do Sonic que a gente tem que ir, velho. Não é possível. Ah! Ah, vamos lá. Corre, 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 corre. Meu Deus, mano. Ai, 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 ai. Ah, morri. Será que é easy mesmo? Ai, que nervoso, mano Que nervoso, mano Que nervoso, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Onde que é a saída, meu mano? Ah, essa cachorça etopeia, mano. Vai, vai. Será que é ali? Ah, no meu cangote, mano. Vou tentar ir ali, mano. E agora, mano? Ah, velho. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Que nervoso. Onde você foi? Você prometeu. Volte, senão eu não vou te dar o código. Você decidiu que você venceu. Volte. Ah lá, ela parece que tem uma família de negocinho de puxar, mano. Parece que a gente quebrou as regras, né? Ela falou que a gente tinha que seguir a regra. Ai, meu Deus do céu, mano. Ah lá, como ousa me desobedecer? Eu vou encontrar você quando eu encontrar. Ai, mano. Ai, mano. Que nervoso, cara. Ai. Ai. Somente o pessoal autorizado. Silêncio. Vai dar ruim, mano. Ai, ai, ai. Tratamento de água. Ela falou que ia matar a gente, basicamente. Eu tenho mais uma fita aqui. Mas a gente não achou ela. Aqui, peraí. Pediram pra transferir a mamãe, que ela era do mal, né? Então agora, mano, a gente vai ter que mexer nisso daqui. Rotacione o topo 90 graus. Rotacione o bote 90 graus. 90 graus. Ah, tem um embaixo ali, mano. Ah, só o bote. É isso aqui que eu queria. Boa. Deu mais ou menos certo. Vamos testar. Entrar naquele outro negócio ali. Pode dar errado, não é mesmo? Não dá pra pegar o bicho aqui. Ah, peraí. Então é um elevador aqui. Caraca, mano. Galera, eu vou encerrando por aqui. Eu quero que os vídeos do canal tenham 10 minutinhos. Clica aqui pra continuar assistindo. E aí você vai ver o que vai acontecer nessa história.